Chegou a maior liquidação de todos os tempos. Liquida Inverno Lojas Carvalho. É pra liquidar todo o estoque. É a maior liquidação de inverno já vista. Tudo o que sobrou do inverno em liquidação. Esta é a hora. Lojas Carvalho Shopping da Moda. Muito bem, agora na Ford Brasalto. Boa tarde, Luzardo. Boa tarde, Márcio. Vamos começar arrebentando bem mesmo? Vamos. EcoSport. A EcoSport hoje, todos os catálogos, o carro tem que ser do nosso estoque. A gente tá com taxa de juros zero pra esse carro. Eu tenho até em 36 vezes o cliente dando 50% de entrada. 50%? Isso. Então o cliente pode dar 30%, 40% e 50% de entrada. Eu tenho taxa de juros zero pra EcoSport. New Fiesta, essa versão que a gente tá mostrando aí, é o top de linha, com banco de couro, sete airbags, direção elétrica, ar-condicionado, carro todo completo. Então você quer conhecer esses e outros carros? O telefone tá aparecendo aqui, mas o Luzardo vai repetir pra você. Operadora 31? Isso. O telefone da concessionária é 2109-3003. Tá. E o telefone celular que fala com você aqui na Ford Brasalto, nesta câmera? Meu celular é 9120-0139. 9120-0139. Isso. Você de casa, liga agora, que ele tá guardando a sua ligação, tá bom? Luzardo, sucesso nas vendas, muito obrigado. Muito obrigado. TVK, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Agora eu estou aqui na Ipatinga Veículos com Clemilson. Boa tarde, Clemilson. Boa tarde, meu Clemilson. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos lá, então, começando. Vamos lá, começar bem mesmo? Primeiro carro que nós temos é aquele Crossfox prata ali. Um Crossfox 2006, único dono, completo, 35 mil reais. Um Escort Hobby 1.095, prato, um carro muito novo. Certo. Hoje tá pra 7.500 reais. Fire 2001, semi-completo, só não tem ar-condicionado, Fire 4 porta. Esse carro tá hoje por 17,800. Que? Que tinha cinza? 2002, com ar-condicionado 4 porta. Tá hoje por 13 mil reais. Corsa Sedan Milena 2003, 4 porta, um carro muito novo também, tá por 17.500 reais. Tempa Perua, né, 95, completo, com uma promoção muito boa, né? Preço de comércio 10 mil, nós vamos fazê-la hoje por 4,900. Gol 98, MI 8 válvulas, carro com vidro, trave e alarme, vamos fazê-lo por 10.500 reais. O Maré 2003, completo, 4 porta, 1.8, vamos fazê-la por 17.500 reais. 17.500 reais. Agora, Chará do Maré, é o Tempra. É Chará, não no nome, mas na fábrica. Tempra 99, completo, 8 válvulas, último modelo de lançamento, vamos fazê-lo por 11.500 reais. 11.500 reais, agora presta atenção na última, dobradinha, outro Tempra. Outro Tempra. Esse 95 também, muito novo, 2.0 completo, 8 válvulas também, vamos fazê-lo por 9.000 reais. 9.000 reais. Pega o telefone e liga agora. Quer falar na Ipatinga Veículos com o Claymilson? O telefone fixo daqui é Operadora 31? 3821-3174. Certo, o celular que fala com você aqui nesta câmera. 31-8851-3174. Ok, então, muito obrigado, sucesso nas vendas para você. Muito obrigado. Certo? TVK, negócio para a gente, coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Chegou a maior liquidação de todos os tempos. Liquida Inverno Lojas Carvalho. É para liquidar todo o estoque. É a maior liquidação de inverno já vista. Tudo o que sobrou do inverno em liquidação. Esta é a hora. Lojas Carvalho Shopping da Moda. Muito bem, valendo as ofertas agora na Mega Veículos com o Anderson. Chega mais, Anderson. Chega mais. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Você estava viajando, né? Estava viajando. Trouxe muitas novidades? Sim, trouxe para a gente. Vamos começar então com a primeira carro. Essa é a Fiorino branca? Isso, essa é a Fiorino, tá? É uma Fiorino 2008. É uma Fiorino utilitária, tá? De pequeno porte. Sim. Ela é 1.3 Fire novinha. Essa Fiorino está no valor de 25 mil reais. Logos é 93. Aham. Completo, 1.8. Carro novíssimo. Sim. Esse carro está no valor de 8.500 reais. Paliquendi, 1.0. Completa. Tudo funcionando. Carro novo. Esse carro está no valor de 19.200 reais. Paraty 96. Motor AP, 1.6. Esse carro está no valor de 11.900 na promoção. Escorte. Essa é a Escorte Wegan. GLX 99.2000. Completa. Tudo funcionando. Carro novo. O carro segundo dono. Esse carro está no valor de 12.900 reais. Fiorino 89. Essa é a Fiorino. É um carro utilitário de pequeno porte também. Essa é a Fiorino 1.5. Ela está no valor de 6.900 reais. A Saveiro 2003. 1.6. Motor AP. Essa Saveiro está no valor de 18.900 reais. Gol. Esse é um Gol 93. Motor AP 1.6. Um carro novíssimo. Esse carro está no valor de 8.900 reais. 8.900 reais. Agora Anderson, mostra aqui. Que carro é esse? É uma Verona, tá? É uma Verona GLX 90. Essa Verona toda completinha, tá? Essa Verona está no valor de 6.900 reais. Santana 2.000. É um Santana todo completo, de cor prata. Um carro excelente. Esse carro vou vender ele hoje. A tabela dele é 17.000. Vou vender ele por 15.900 reais. 15.900 reais, perca tempo não. Liga agora aqui para Mega Veículos. Telefone operadora 31 Anderson, fixo aqui. O fixo é o 3822-4442. E o celular é o 8811-1980. 8811-1980. Liga agora, viu? O Anderson está te esperando você ligar aqui. Pode ligar. Tá bom? Muito obrigado, Anderson. Obrigado a você. Sucesso para você. Valeu, obrigado. Vamos lá. TVK, negócio para a gente, coisa séria. Próximas ofertas. Muito bem, continuando com o show de ofertas agora na Trevão Veículos, Fagner. Tudo bem, meu amigo? Fagner, eu estou muito animado, Fagner. Vamos lá, vamos vender tudo hoje. Estou muito animado com o pessoal de casa que vai comprar agora, começando mesmo. Começando essa super oferta aí. Lembrando, nós estamos aqui no trevo do panorama com o caçula. É isso mesmo? Exatamente. Primeira oferta que temos é esse carrão aí. Esse é Ford Ranger? Isso é uma Ford Ranger 3.0 Limit, ano 2010. Carro completíssimo, com banco de couro, airbag duplo, freio ABS. Tudo isso por apenas R$ 84 mil. Renault Sandero, ano 2009. Carro único dono, com 28 mil quilômetros rodados. Completinho, gente. Esse carro aí, por apenas R$ 29 mil. Vectra 97 GLS 2.0, completo, mais banco de couro, por apenas R$ 16 mil. Renault Clio, sedan, motor 1.0, raio flex, completo, ano 2007. Carro de apenas R$ 23 mil, gente. Celta Hatch 2008, Life 1.0, carro 4 portas, novíssimo, por apenas R$ 22 mil. Fiesta Sedan, ano 2008, carro com direção hidráulica 1.0, lindo, por apenas R$ 25 mil. Isso é bonito, o que é isso? Ouro, que cor é essa? Gol dourado, série ouro, R$ 1.6. Power 2003, carro com direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, tudo isso por apenas R$ 21 mil. Corça 2001, segundo dono, todo revisado, carro com chave, reserva, manual, nota fiscal, tudo. Apenas 88 mil quilômetros rodados. Palio 2006, 1.0, Fai, por apenas R$ 18 mil. Palio, Fai, Prata, ano 2006. Atenção no Onescar, gente. R$ 2006, carro 1.0, a gasolina, de R$ 18 mil, por apenas R$ 16 mil, hein, gente. Então, você quer ligar? O telefone é muito fácil, está aparecendo o seu vídeo, mas o Fagner vai repetir para você. É a operadora 31 fixo aqui, né, Fagner? 31-382-685-87 e tem o celular, né? O celular, o 31 também, né? É o 31-8860-4028, plantão todo final de semana, é só ligar. Ok, então, liga agora que o Fagner vai te atender com o maior prazer. Boa tarde, Fagner. Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Vamos lá, próximas ofertas. Chegou a maior liquidação de todos os tempos. Liquida Inverno Lojas Carvalho. É para liquidar todo o estoque. É a maior liquidação de inverno já vista. Tudo o que sobrou do inverno em liquidação. Esta é a hora. Lojas Carvalho Shopping da Moda. Bom, tá aí, portanto, essas foram as ofertas do Vale do Aço que você acompanhou aqui na nossa programação. Aliás, acompanhou também o seu Plotone. O que que tá te esperando, meu? É só pegar o telefone e ligar agora e fazer um ótimo negócio. Afinal de contas, nós estamos aqui exatamente pra isso. Gente, cheguei no final do programa T-Cara, então deixa eu aproveitar e agradecer você pela audiência. E lembrar do nosso site, www.programatvcar.com.br. Entrem classificados e anunciem, é gratuito. E claro, da Locadora Torres, está com essa super promoção. Locações a partir de R$ 67,50. E na terceira locação, a quarta é gratuita. Buscamos e levamos o veículo a domicílio. Locadora Torres, o número aparece embaixo do vídeo. É só ligar, atender no plantão. Obrigado você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre, sempre na sua vida, abençoando e prosperando. E sai pra lá, olho gordo. Sai pra lá, inveja. Em nome de Jesus, eu tô limpo, tá bom? E espero que você possa ter uma ótima tarde acompanhado do nosso Senhor Jesus Cristo no seu lar. Beijo no coração, ótima tarde. E arrevoar. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.